E aí e aqui galera quer aprender como é que eu fiz esse efeito pedra para fazer para você tá fazendo aí em casa também então fica até o final do vídeo tá passo a passo tá completinho tá fiz ele aqui da cor amarelo tá com pátina 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 de branco com algumas pedras mais escuro aí pelo meio tá sem seguir um padrão nas pedras também tem pátina de branco tá eu fiz algumas tá mas quem quiser pode fazer mais aí você pode ver ela ficou muito show tá então sei que para você fazer em casa tá ou até para você tá ganhando dinheiro aí também tá é fácil fazer galera fiz com água massa você pode fazer também com cimento e área se você quiser mas aqui é com água massa tá galera então fica até o final do vídeo aí galera se inscreve se não é inscrito deixa seu like compartilha se você puder e não se esquece de ativar as notificações para não perder outros vídeos que estão vindo por aqui valeu galera então vamos por passo a passo então galera já estamos aqui tá começando aqui mais um trabalho tá mais um efeito pedra galera mais um projeto aqui para você tá para você estar aprendendo aí para poder tá fazendo em casa também ou até tá ganhando dinheiro aí por fora tá que não é o caso aqui o que eu tô fazendo e aqui para gente começar galera dependendo como é que tá a superfície aí nesse caso aqui a parede lisa tá pintada e tá bem lisa ela é necessário picotar tá e se tiver soltando reboco depois que você picotar se o reboco tivesse falaram esfarelando você vai você vai entrar com com fundo preparador tá para depois aí tá entrando com água massa tá eu vou picotar aqui todinha essa parte não tem segredo pode fazer uns uns picotada e meio pequeno também não precisa ser profundo então vou picotar todinha aqui depois eu já volto com a outra parte aqui que aplicação da água massa galera então já acompanha tudo aí tá e fala galera xíria do souso aqui para mais um vídeo tá galera aqui galera um efeito pedra show de bola para você fácil de fazer para você estar fazendo lá em casa tá fazendo com água massa tá e se você quer aprender fica até final do vídeo passa passa tá completinho para você e aqui eu já comecei tá o espalhamento aqui da água massa tá uma desempenhadeira e enche a desempenhadeira sai passando ali sem preocupação nenhuma tá deixando uma espessura fina eu gosto de deixar ela mais fina tá para tá secando mais rápido isso me adianta muito porque quando eu deixo ela mais grossa dependendo da região aí do seu tempo aí ela vai demorar mais um pouco para secar e quando tiver fazendo aqui os desenhos das pedras ela vai sobrar muita rebaba e depois aí para para tirar na vai demora e eu não gosto de demorar tá então já já deixo ela fininha e deixo ela secar o ponto exato ali para para quando eu tá fazendo aqui os desenhos não sobra muita rebaba valeu galera então galera aqui é não não tem segredo tá é só esse que eu tô fazendo aqui vou fazer na parede todinha tá parede aqui se não me engano é 21 meta então tem muita muita coisa para espalhar não vou mostrar tudo porque se eu for mostrar não ficar aqui dois dias aqui só de vídeo e isso não é legal sei que você não vai ver nem nenhum minuto então eu acho que aqui já dá para ter uma ideia o que que vai ser feito daqui para frente é só esperar que eu vou terminar aqui depois eu volto mostrando para vocês como é que ficou valeu moleque aqui galera já fez todinha tá fiz a parede todinha tá não vou mostrar toda feita aqui que não tem necessidade essa parte aqui que tá feito aqui é o que foi feito no restante então aqui agora eu vou fazer aqui o desenho das pedras para você tá e vou usar dessa vez uma colherzinha tá galera colherzinha pequena porque nesse aqui eu quero que os os desenhos fiquem mais mais lá tá que esse aqui é um modelo de pedra diferente que eu vou fazer aqui diferente dos demais que eu já fiz aí eu costumo usar uma chave de fenda aí nesse caso fica mais fininho tá esse aqui eu vou fazer mais lá então já acompanha o desenho aqui galera sem segredo para fazer tá só ir passar na chave de chave chave na nesse caso aqui a colherzinha ali tá e as pedra que não tem um padrão exato nós que eu faço umas mais com com ali com com fazendo aqui um umas umas curvinha né não tô fazendo riscos reto em algumas eu faço e outras não como eu já disse isso aqui é um padrão de pedra diferente que eu tô fazendo aqui tá então espero que vocês gostem aqui tá galera e se você gostar tá se você chegou até que você está gostando então já deixa seu like aí e se você não é inscrito não se esquece de se inscrever e também não se esqueça de ativar as notificações tá porque assim você vai receber todos os vídeos quando sair por aqui tá e eu sei que você não vai querer perder e vai vir por aí e eu também gostaria de convidar todos vocês aí tá para tá me seguindo lá no instagram tá vou deixar aqui na descrição o link e quiser comparecer por lá pode ficar à vontade tá será muito bem vindo eu vou terminar aqui tá mas antes de eu terminar eu quero falar sobre esse paredão mais escuro que tá aí atrás de mim aí tá foi o que fiz também já tem um tempo tá deve ter um ano mais ou menos ainda está do mesmo jeito galera então se isso aí fosse uma parede normal tá pintada com certeza nesse tempo aí já tinha pintado uma vez ou mais então então para quem não não quer tá pintando aí sua casa toda hora faz isso aqui esquece negócio de pintura tá esquece aí faz efeito pedra ou efeito madeira que eu já tenho no canal também você vai pintar uma vez só vai passar uns cinco anos mais sem precisar da tá retocando tá isso aqui no claro caso se for parte externa como é o caso aqui tá mas mesmo assim se for parte é se for parte externa tá também vai durar bastante tá usando aí uma resina aí base solvente vai durar muito galera então esse negócio de ficar pintando caso se acorde o passado tá então isso aqui é a melhor solução para você tá então galera já falei muita vou terminar aqui de fazer o desenho depois eu já mostro para vocês a outra parte tá e depois a continuação aqui galera depois de toda a massa aplicada tá os desenhos já feito secou tá agora vou fazer raspagem tá fazendo raspagem aqui com a espátula aí e dentro dos desenhos aqui tá eu passo a colherzinha novamente para tá tirando algumas terrenhas que fica por ali tá tá aqui faz muita poeira galera não vou mostrar muito tá também não precisa que é só não tem segredo nenhum então vou fazer aqui todinho tá isso que eu tô fazendo aqui ó passando a colherzinha ali no meio tá para ficar bem limpinho o desenho vou terminar depois eu volto com a outra parte tá galera aqui galera eu fazendo aqui a já tô fazendo já vou fazer aqui aplicação da tinta de fundo tá essa aqui galera é um amarelo tá vocês podem ver na loja tá vendo que é amarelo mas é um amarelo mais claro tá eu quero um amarelo mais escuro esse amarelo aqui eu tô aplicando ele fininho tá porque ele tá me servendo aqui como fundo preparador tá como como a preparação para a segunda de montar então o que que eu vou fazer eu fazer eu vou aplicar aqui tá não vou para mostrar a segunda de mão tá só que ela é mais escuta vocês vão ver no decorrer como é que vai ficar para determinar mas eu não vou mostrar tá eu vou vou aplicar aqui todinha tá só que também não tem segredo é só pintar como eu já falei bem ralinha tá 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 dando aí uma servindo como fundo preparador passe para para após para a próxima de montar meu cara então vou terminar aqui quando eu voltar já concorrente vocês vão ver como ela ficou mais escura tá bom então galera aqui depois da segunda da segunda de mão tá de da preparação do fundo aí repara eu vou mostrar como ficou bem mais escuro uma maneira mais fechada quem quiser dar uma de mão só tá só deixar a tinta mais grossa eu gosto de trabalhar dessa forma tá porque a primeira de mão dá ali uma selada legal e depois eu vou ver eu venho com a segunda de mão mais com a tinta mais mais grossa fechando valeu aí aqui que eu já tô usando aqui o corante tá essa eu tô usando aqui tá o a resina acrílica tá tá e tô usando e usei os pigmentos xadrez também tá para chegar nessa cor aqui tá galera eu usei quatro tampinhas de decorante laranja tá e duas de marrom tá galera para chegar aqui nessa cor tá tá e isso aqui galera nesse tom para um litro de resina tá e para chegar nessa cor aqui tá e aqui com o pincel galera sem segredinho essa aqui é a parte mais fácil que eu acho tá aí a parte mais mais legal tá aqui onde realmente vai dar vida espera tá e essa aqui galera é uma cor mais 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 é como é que eu vou dizer mais clara né mas aqui é uma ideia tá galera pode usar essa mesma ideia aqui para fazer as suas cores mais escuras mais escuras tá isso aqui é uma ideia para vocês tá vendo mais um leque aí de ideia para vocês e para você tá fazendo em casa aí tá aqui galera depois que eu apliquei tem algumas pedras ali tá eu compando um úmido tá passo tirando o excesso do corante pratada não envelhecida na pedra e e a e e com isso mostrando a a tinta de fundo ali tá amarelo de fundo senão não tem não tem é lógica né eu fazer o amarelo depois cobrir tá porque a a lógica do amarelo aqui é você fazer a tinta de fundo o amarelo depois passar o corante dando a mesclagem com um panozinho tá tirando não tirando total em alguns lugares tá para tá mostrando a tinta de de fundo aí tá galera se você perguntar se eu posso aplicar com rolinho não aconselho tá porque eu vou dizer para você sempre aplicando com rolo pode manchar esse pode manchar não pode tá então já digo não tá então é com o pincel mesmo tá quiser usar o pincel maior tá para adiantar sem problema mas aqui galera nesse caso aqui eu sempre uso o pincel tá ele aconselho fazer o mesmo tá galera e se você chegou até aqui com certeza porque você gostou do vídeo e se e se você gostou com certeza deixou seu like se você não é inscrito tem certeza que você já se inscreveu e se não se inscrever até o final do vídeo com certeza vai se inscrever valeu galera então eu vou finalizar aqui tá daqui para frente é só esse que eu vou fazer não tem mais segredo nenhum e depois eu vou voltar galera com as partes né tá e pintando os frisos aí da os desenhos aí onde eu passei a colherzinha de pintando de cor cinza tá galera e e aqui galera já pintei as pedrinhas de escuro tá mais escuro tá usei o corante da saia lá que corante de madeira mesmo tá não foi o mesmo que eu usei para as pedras amarelas que eu usei os do do xadrez tá aqui galera finalizado aqui tá eu peço desculpas a todos aí tá não consegui mostrar as pátinas e pintando os frisos aí tá mas também não tem mistério galera tem vídeo no canal tá aonde eu faço aí tá mais qualquer maneira eu peço desculpa a todos aí e esse aqui o resultado final tá com muito lindo galera isso aqui vai dar um toque de requinte classe aí no seu ambiente show de bola então essa aqui galera eu vou ficando por aqui tá acompanha aí tá como é que ficou o ambiente todinho parede bem grande tá se não me engano é 21 metros aqui de pura pedra tá então é isso aí galera fique todos com deus aí galera espero que vocês curta o vídeo aí faça em casa que essa galera aqui vai dar um toque de requinte e classe no seu ambiente e com isso galera eu vou dizendo aqui que vocês se todos com deus e até o próximo vídeo galera